e geralmente vai aparecer para você essa telinha e aí vai aparecer logo abaixo alterar tipo você vai clicar em cartão de crédito vai aparecer alterar tipo alterar tipo vai aparecer para você então o cartão black para escolher e você pode escolher as cores que você quiser Raybon Pink Yellow Blue Green Black White e por aí vai gente vocês estão vendo na tela aí do vídeo a opção do CDB mais cartão de crédito do C6 Bank né vocês estão vendo aí que eu coloquei duas telas uma tela mostrando o investimento que já está disponível para o Android tá então quem tem um Android tem acesso aí né é ao CDB cartão de crédito C6 Bank com 102% do CDI né E aí do lado direito você tá vendo a foto do meu cartão e logo abaixo a opção alterar tipo e aí onde você tá vendo alterar tipo é onde você vai clicar para fazer a alteração do seu cartão estándar para o seu cartão black do C6 Bank no entanto fica uma dica antes de eu explicar sobre esse limite mais como que funciona e tudo mais é interessante que você tenha o cadastro é do C6 Bank atualizado aí e que não tenha nenhum cartão bloqueado junto ao seu banco para que essa função ative para você a opção alterar tipo conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo né E aí você vai clicar nessa opção cadê a lá vai clicar nessa opção alterar tipo e você terá aí a possibilidade de transformar o seu cartão estándar em cartão black vamos supor que você tem aí no caso é dois cartões bloqueados ainda desbloqueia sai da tela entra de novo entra com o seu login para ver se essa tela aí aparece para você para você então fazer a operação do Black do C6 Bank tá vamos então nessas condições que o Black do C6 Bank ele traz para vocês aí bem o Black do C6 ele serve junto ao CDB mais é um dos melhores cartões que tem né no caso ele ele compete aí com os cartões top do mercado para o Black do C6 Bank né e quando a pessoa faz um investimento no CDB mais do cartão eles querem o que limite no cartão de crédito mostrar para o banco que eu sou o cliente e estou aí para poder ajudá-los que vocês confiam em mim eu confio em vocês porque é muito mais o cliente confiar na instituição financeira do que a instituição confiar no cliente porque um cliente que pega 10 mil reais aplica no CDB mais do cartão de crédito do banco ele tá o que mostrando para a instituição financeira que eu confio em vocês e o outro lado que é o banco precisa então confiar em mim né e para que essa outra confia em mim eu como cliente preciso mostrar para eles que eu sou uma pessoa que sou ali um cliente fiel a instituição financeira que eu estou fazendo isso porque eu confio em vocês e que vocês podem botar um voto de confiança em mim também né então é nesse contexto que o cliente ele faz essa operação junto ao C6 Bank bem quando eu faço investimento no CDB mais no CDB cartão de crédito do C6 Bank o meu dinheiro parado na conta ele rende 102 por cento do CDI então quando eu invisto 10 mil reais que é o máximo que eu posso neste tipo de investimento eu teria no máximo 10 mil de limite a mais no meu cartão de crédito ou seja o limite mínimo é 100 reais e o limite máximo é 10 mil reais isso quer dizer que eu posso investir 100 reais a 10 mil reais e ter o limite então cartão de crédito alterado ao meu cartão do C6 Bank Leandro eu fazendo isso nesse limite mais do cartão de crédito do C6 Bank eu consigo aumentar o meu limite depois eu vou responder todas as perguntas de vocês referente a isso porque eu passei por isso também né o meu primeiro Black do C6 veio através do limite alterado pelo cartão de crédito CDB mais né então como que funciona isso você vai investir vamos fazer duas posições aqui legais tá vamos entender dois casos reais imagine você ser um cliente do C6 Bank e tem o cartão está andar aquele cartão que não tem anuidade mas que ele te dá 0.5 de volta no crédito e 0,03 no débito de pontos ou cashback certo vamos supor que seu cartão seja esse e que o banco não te deu limite nenhum nenhum né ou seja o banco mandou para você um cartão débito sem limite nenhum e a conta que eu estou falando é a conta corrente do C6 Bank eu não estou falando da conta pré-pago ou da conta do C6 Bank que é uma conta pré-paga aquela de 5 mil você pode movimentar não estou falando disso estou falando da conta corrente do C6 Bank onde o cliente pode fazer investimentos pode fazer transferência do mais Ok sem limite pré-estabelecido bem sabendo disso o banco não me deu nada só me deu cartão de débito e eu quero então mostrar para o banco que eu sou um cliente legal eu vou lá em visto entre 100 reais a 10 mil reais feito isso automaticamente você colocou o dinheiro na conta transferiu para o CDB mais e foi lá que o investimento renda fixa 102 do CDB que é essa tela que você vai encontrar aí tá você vai encontrar essa telinha aí ó tá vendo a lá 102 do CDI cartão de crédito pronto feito isso você vai clicar então em investir o dinheiro seu dinheiro vai parar naquela tela ali e você então terá 10 mil reais de limite no seu cartão de crédito você investiu 10 mil 10 mil vira seu limite nesse cartão é standard Ok feito isso em alguns minutos a tela geralmente vai aparecer para você essa telinha e aí vai aparecer logo abaixo alterar tipo você vai clicar em cartão de crédito vai aparecer alterar tipo alterar tipo vai aparecer para você então o cartão black para escolher e você pode escolher as cores que você quiser o rei bom pink yellow blue green black white e por aí você pode escolher escolher todas as cores do cartão do C6 Bank tá tanto no standard quanto no cartão black beleza bem feito isso você então tem um investimento atrelado ao cartão do banco e você então quer fazer o que eu quero começar a usar esse cartão no crédito legal esse cartão ele virou crédito mesmo sim ele virou cartão de crédito a única coisa que não acontece com esse cartão nesta simulação que eu estou fazendo com vocês é que o seu nome não vai para o SPC só que o seu nome vai para o banco central e o seu nome também vai para os birôs de crédito como assim Leandro sim se você pegar 10 mil reais e comprar um produto de 10 mil reais e parcelar em 10 parcelas de mil automaticamente você comprou então sem juros 10 mil parcelou em 10 10 de mil esse valor 10 parcelas mil é como se fosse o limite do cartão de crédito do banco então se você não pagar o SPC você não vai que em até cinco dias de atraso o banco vai lá tiram os 10 mil daqueles 10 que você investiu e paga a fatura ou seja o banco não tem perda nenhuma só que para o banco central é como se você tivesse pegado um limite pegou limite né que o banco de emprestando e você deixou o seu seus 10 mil rendendo 102 o banco te empresta 10 mil praticamente e você então faz a compra e o banco informa os birôs e as informações das instituições financeiras referentes 10 mil que você pegou e aí quando acha o que conforme você vai pagando em dia a fatura o seu limite de investidor ele vai voltando para você fazer o saque conforme você vai usando cartão e vai ele vai pagando ele vai voltando se você investiu os 10 mil nesse CDB e não usou o cartão de crédito em de jeito algum então tá disponível 10 mil você pode sacar a qualquer momento a qualquer hora que você quiser em até dois dias o dinheiro ele volta para você tá certo então esta é a primeira simulação na segunda simulação vamos supor que você tenha o cartão standard black é standard ou black né do c6 bank e o banco te deu dois mil reais de limite dois mil um exemplo tá e aí você quer aumentar o limite vai lá e coloca 10 mil reais então ele vai para 12.000 dois mais 10 12 e você comprou em 12 parcelas de mil que acontece acontece que as duas parcelas que você fez lá de mil 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 a primeira que você pagou e volta o limite de mil a segunda que você pagou volta mais mil dois mil dois mil que é o cartão de crédito que você tem e vai pagando os outros mil 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 vai voltando o limite do seu seu investimento se você não usou nada torna disponível para você 10 mil reais mais dois mil que o banco te deu do cartão de crédito ou seja você tem 10 mil que é seu e dois mil que é do dinheiro do banco se você não pagar a fatura dos 12 mil você pagou 10 mil os outros dois você não consegue pagar seu nome vai para o SPC como assim leandro uai você só você só investiu 10 o banco te deu 2 12 você gastou 12 mil em 12 vezes sem juros 12 de mil você pagou 10 mil os outros dois você não pagou você vai para o SPC você vai para o SPC pode ser protestado processado tudo normal na primeira simulação não acontece nada na segunda simulação acontece que está usando o limite do banco e o seu limite deu para entender é assim que funciona e aí acontece o que conforme você vai usando isso foi assim que eu fiz o meu você vai usando o limite investidor não precisa 10 mil não você pode investir mil 100 reais 200 reais 500 reais eu investi na época 9 lembra você investe o valor aí depois você tira você só você movimentou a conta está movimentando para o banco né está movimentando a conta você vai lá coloca o banco e dá o black vai lá e demora alguns dias tira um pouquinho tira um pouquinho e vai ficar com um black com valor de 5 mil se 5 mil atende você mantém 5 mil lá pega o black e agora vou falar os benefícios do black para vocês que é o mais top de tudo junto a esse movimento porque você pode pegar o black baseado a isso olha só para vocês verem ó quantas pessoas olha quantas pessoas já fez isso 30 por cento pegou o black 47 por cento não quer saber de jeito nenhum desse black e 23 está aguardando o black o black o black fazendo isso 23 por cento aguardando alterar o tipo e 47 não quer saber de jeito algum olha aí ó tá vendo ó então assim tá bem legal esse esse é o pessoal tá querendo isso né agora eu explicar para vocês como que funciona isso né e o black 16 bem que te dá quatro acessos no lounge aqui quatro acessos no lounge aqui grátis sala VIP né seis adicionais totalmente grátis seis adicionais total 28 acessos no lounge aqui grátis por ano quatro para cada um quatro titular quatro cada seis os seis né então dá 48 12 por aí vai né então 28 acessos é quatro tag de pedágio grátis quatro tag de pedágio grátis quatro quem tem quatro carros quatro peg de pedágio grátis ele te dá é um ano grátis um ano mais no rap prime rap prime é o programa mais top da rap e quem é cliente rap prime serão os primeiros a ser convidados para o visa infinit do rap segundo o rap prime lá na política do rap quem é prime quem é prime do rap será os serão os primeiros a ter o visa infinit do rap mesmo que já tenha o gold se não for rap prime os primeiros serão rap prime e você tem direito a um ano grátis neste programa com 16 bem que black carbo tá é a pontuação é 2.5 e os pontos nunca expiram e o petax é o spread desse cartão é quatro por cento internacional tá no débito é dois por cento tá e no black no crédito é quatro por cento tá certo então os benefícios desse cartão é muito top você pode isentar no idade é 12 parcelas de 85 reais porém três meses é grátis quando você transforma o cartão standard no black eles te dão três meses grátis e a partir do quarto mês você começa a pagar 85 por mês no entanto se você gastar entre quatro mil a sete mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove isenta cinquenta por cento e se você gastar oito mil ou mais isenta cem por cento a outra possibilidade é o investimento você investe cinquenta mil reais isenta no idade enquanto investimento manter lá ou cashback se você trocar dez mil pontos átomos você vai ganhar 250 reais você paga no idade também cinco mil pontos átomos cento e cinquenta dez mil pontos átomos 250 mais ou menos assim e você isenta no idade também do cartão black baseado ao cashback dos pontos que você ganha junto aos c6 átomos né então assim é uma possibilidade imensa para vocês terem o cartão black deles e está entre um dos melhores cartões por exemplo só para que você entenda esse black dele é melhor que o unique do select esse black dele é melhor que o vizinho em frente do bradesco é melhor que o braque o vizinho da caixa esse black deles é melhor que o vizinho em frente do e o mastercard black do banheiro isso é melhor que o black do brb é melhor que o vizinho em frente milênio capital do brb é melhor que o personalite black esse c6 bank black tá e eu falo pra vocês que eu tenho ele tem todas as que eu falei acabei de falar para vocês eu tenho eles né ele só não é melhor por exemplo que os cartões premium é o top dos top mas por exemplo se pegar esse black deles e comparar com o black da do personalite que é onde o personalite tá fazendo esse trabalho de de mandar esse cartão para todo mundo esse cartão perde para o black do c6 bank esse cartão aqui ele perde para o black do c6 bank só pra vocês saberem tá então quem é cliente personalite e comparar um black do c6 bank o c6 bank é muito mais avançado que o black do personalite pasmem vocês o itaú deixou acontecer isso aconteceu um grande banco deixou um grande banco digital engolir eles num cartão de crédito de crédito premium de alta renda aconteceu né então alguns cartões do mercado o c6 bem que é muito melhor se pegar o bradesco black coitado esse daí já apanhou faz tempo se pegar o black do uniclass o infício do uniclass já foi no beléleu van gogh banco do brasil caixa econômica itaú foi tudo perdido isso já não pega não pega um o que ganha do c6 bem que desses bancos do bradesco por exemplo é o elo nanquim diners clã o visa infinita eterno o restante perde tudo até o américa expressa a perde para esse do black do c6 bem né se você pegar o do santander o que ganha deles aqui é o limita por enquanto até o lançamento oficial do dos cartões américa express né você pega no itaú que ganha desse cartão aqui é o o latam pés black infinito e o visa infinito tudo azul e o pda pão de açúcar né você pega no na caixa econômica que ganha esse cartão é um cartão elo diners club só banco brasil elo diners club só né então assim eles deixaram que esses bancos digitais no caso vocês bem que é trazer trouxe um cartão superior supremo enfrentando os grandes bancos né acha na internet um cartão que te dá quatro acessos por um cartão de cartão grátis ao lá onde aqui não tem não tem o bradesco que te dá aí o vizinho 24 e dois três adicionais depois para a unidade né e fora a unidade que é um absurdo o visite do bradesco então assim e outra nem acesso ao avip te dá do bradesco só nos lá onde longe aqui né então assim você tem um cartão de um banco digital bom que pode te dar a isenção da unidade ficar livre da unidade pelos gastos e investimentos ou por cashback e fazer o investimento mais aí no cartão você pode colocar o que r$ 50.000 todo nesse 102 do CDI 10 vira limite os outros 40 não vira tá então você teria todos rendendo 102 ou montar uma carteira no 116 Bank é tec e transformar a carteira do jeito que você gosta e deixar pelo menos 10 mil no 102 do CDI para poder gerar limite transformar em Black e os outros 40 você monta a carteira também pode tá então assim você tem N informações aí 16 Bank para poder pegar um cartão Black top como esse e o bom de tudo né a cor cada um escolhe a sua quem gosta de Blue azul vira azul quem gosta de Pink é Pink gosta de Yellow amarelo fica amarelo quem que é o cinza vai virar cinza quem que é o Ribbon vai virar o Ribbon e por aí vai né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí